Voia 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 Vo Eu vou estar louca do dia, mas você vai estar a mim, e eu sou filho de Deus, amarei para o meu. Eu vou estar louca do dia, mas você vai estar a mim, e eu sou filho de Deus, amarei para o meu. Hoje eu vou estar lindulando, eu não sei gostar de ver a riu, e eu sou filho de Deus, amarei para o meu. Hoje eu vou estar lindulando, muito bom e eu não sei falar de você, eu estou invadindo, eu sou filho de Deus, amarei para o meu. Eu vou estar louca do dia, mas você vai estar a mim, Vou aqui, vou aqui, vou aqui Vou aqui, vou aqui, vou aqui Vou aqui, vou aqui